Estamos aqui no palanque oficial das autoridades, na Parada, em 7 de setembro, em São Luís do Maranhão. Vamos conversar com o superintendente da Polícia Técnica e Científica do Maranhão, o Perílto Miguel Alves, que está representando o delegado-geral, Laura Cimelo. Superintendente, a importância desta data para o sistema de segurança do Maranhão. Primeiro, registrar com muita honra que a Superintendência de Polícia Técnica e Científica, através do seu superintendente, está aqui representando o iniciato, o excelente do seu delegado-geral de Polícia Civil, o Dr. Laura Cimelo Pereira. É um momento histórico, um momento de comemoração, festa cívico-militar, em que há o congraçamento das forças de segurança pública, forças militares, forças policiais, e a população em si, em comemoração à independência do país. Conversamos, então, com o Perílto Miguel Alves, Superintendente de Polícia Técnica e Científica do Maranhão. Para o SJ Notícias, informando o Stan Jones.